A questão principal do Paulinho da Viola, Meu Tempo é Hoje, o filme da Isabel Jaguaribe, é, como o próprio nome diz, a memória. O passado, a maneira como a gente tem de lidar com coisas passadas e com uma memória que a gente constrói ou que se apresenta pra nós. Ao deixar muito claro que o tempo dele é hoje, ele nega, o Paulinho da Viola digo, nega esse saudosismo, né, essa coisa que pode nos prender ao passado. Mas isso não significa que ele desrespeite o passado ou que o passado para ele não sirva para nada, pelo contrário, ele usa muito bem esse passado e o da música, o da história do Brasil, do Rio de Janeiro, dos lugares em que ele cresceu e morou, a família que ele construiu, ele usa todos esses acontecimentos como modo de aprendizado e como modo de melhorar a relação dele com o hoje, com o presente. Então o filme se coloca automaticamente como algo que vai além do simples documentário musical. É um filme que não é só pra quem gosta de música e também é um filme muito bem encenado, muito bem dirigido. A diretora Isabel Jaguaribe soube onde colocar câmera pra ganhar o melhor efeito emotivo, ganhar em emoção o filme, conseguir algumas cenas bem fortes, principalmente nos encontros, né, acho que os encontros que tem nesse filme possibilitam muitas coisas e possibilitam que a gente pense também no Brasil, no passado, na nossa relação com o passado e na história da música. O filme é muito importante, por exemplo, pra mostrar uma noção de Rio de Janeiro, tanto uma noção que se perdeu e que ele não lamenta essa perda, mas que ele carrega dentro de si como parte que formou esse artista, não só a pessoa Paulinho da Viola, mas o artista Paulinho da Viola. Então vamos estar lá, além de todos os sambas, chorinhos que ele compôs, as músicas mais famosas, foi o Rio que passou na minha vida, Dança da Solidão, entre outras, o Pagode do Vavá e tal. Vai ter encontros muito importantes com Elton de Medeiros, com Zeca Pagodinho, com Zunir Ventura, que tá acreditado como um dos roteiristas, com a Melissa Monte, que dá um show também no filme. Então, o que é bacana nesse filme é que ele pode aliar esse desejo pela boa música a um desejo de entender como a gente pode se relacionar com o passado de maneira que não seja negativa, que nos aprisione a um momento que já se passou. Nunca a gente está em completo acordo com o nosso tempo. Sempre tem algo que nos incomoda e que a gente vai querer mudar, modificar, melhorar. E o Paulinho da Viola é muito ciente disso, então acho que o Paulinho da Viola é um dos artistas que melhor aproveitaram essa união da invenção com a tradição, principalmente ali naquele momento dos anos 70, quando ele gravou os seus melhores discos. A gente entende como um artista se faz não só com a música, mas com um tipo de sabedoria, uma consciência de um estar no mundo que é muito profundo e que o Paulinho da Viola tinha, e que talvez seja essa a força maior da arte dele. E aí E aí E aí